Galera, eu venho aqui comunicar o falecimento do Rio Solimões Que você vê aqui, ó, na própria matéria da Folha, ó, virou um deserto E ainda os indígenas adoeceram bebendo água contaminada E até agora, os artistas brasileiros Luciano Huck, Felipe Neto, Ludmilla, Pablo Vittar, Chico Santa Cruz Não falaram absolutamente nada E aí você vê, o governo tá tão bom, mas tão bom, que até o Rio pegou as malas e foi embora É verdade E agora, pessoal, a gente vai ver o Lucas Pavanato Lucas Pavanato, um abração pra você, meu querido Na nádega esquerda, quer dizer, na direita A gente vai ver o Lucas Pavanato amassando duas trans em um podcast ao vivo Mas é claro, antes de qualquer coisa, já me segue no meu Instagram Eu vou deixar o link aqui embaixo E confere se você tá inscrito nesse canal aqui Que tem muita gente falando que foi desinscrito do nada Então dá um confere aí E se você chegou agora de paraquedas, também já se inscreve É só apertar o botãozinho vermelho que tá aqui embaixo Então, o que que aconteceu? As mesmas trans que me xingaram Que fizeram várias e várias postagens Tentando me taxar como transfóbico, como criminoso Pra poder tentar criar um espantalho em cima de mim, em cima da minha imagem Pra que elas pudessem levantar a bandeira delas Essas mesmas trans que fizeram isso comigo Participaram de um debate com o Lucas Pavanato E simplesmente foram amassadas por ele É claro que eu tô falando no campo dos argumentos Quando elas tentaram fazer um tempo atrás, né? Me taxar de transfóbico e tudo mais É claro que deu muito errado Graças a Deus eu tenho muitos amigos e muitos seguidores que gostam muito de mim E muitas dessas pessoas tiravam prints de coisas que estavam me acusando Me mandavam até pra eu poder guardar E caso eu precisasse me defender, eu usar isso, né? E tudo isso aconteceu simplesmente porque eu fiz um vídeo Falando que quem nasce com pênis é homem E quem nasce com pepeca é mulher Olha só que grande coisa terrível que eu falei, né? E na época, a própria MC Trans fez uma postagem me marcando Querendo me taxar como preconceituoso por causa disso Olha só um dos prints que meus seguidores me mandaram na época Olha só, entre aspas Aí sou eu que tô falando, né? Quem nasce com pênis é homem Quem nasce com vagina é mulher Fecha aspas Aí aqui é a tentativa de criar um espantalho em cima de mim Olha só No mês da visibilidade trans Ou seja, queriam me taxar como preconceituoso Pegando a minha imagem pra poder levantar essa bandeira de preconceito, né? Esse transfóbico Ou seja, me imputando o crime que eu não cometi E isso também por si só é crime Com mais de um milhão de inscritos no YouTube Distribuiu preconceito grátis É só vocês verem o vídeo Digita aí MC Trans Daniel Varenga Que vocês vão ver que não tem nada de preconceito A única coisa que eu falei foi baseado na biologia Se um bebê nascer com pênis O médico não vai falar que é um tamanduá bandeira Ele vai falar Não, é um menino A mesma coisa se um bebê nascer com pepeca Vai falar É uma menina Eu acho que isso aqui é óbvio, né? Eu acho que é óbvio pra todo mundo É, ué E aí agora, como o mundo não gira Ele capota O Lucas Pavanato Foi um debate onde estava a Michelle Que é uma das trans que fez vídeo até inclusive me xingando Lichos humanos como você Também estava a MC Trans E simplesmente o Lucas Pavanato Passou com o caminhão por cima Como eu falei De argumentos E a gente vai ver agora Os melhores momentos desse debate Que inclusive quem fez esses melhores momentos Foi o próprio Lucas Pavanato Você pode ir no canal dele Você vai ver vários vídeos maravilhosos Segue ele também no Instagram O cara está dando show E a gente vai ver esses melhores momentos aqui juntos Pra gente poder rir bastante Então chama seus familiares Porque eu acho que todo mundo tem o direito de rir E se divertir Olha só Essa aqui é a MC Trans Ela fica praticamente o debate inteiro assim Praticamente paralisada Parece que teve o piripaque do Chaves E essa outra aqui Que está com o cabelo ralo de boneca É a Michelle Que fez vídeo me xingando no YouTube Presta atenção nesse debate aqui Parece que a gente entrou no trem fantasma, né? Vamos lá Vamos ver o debate Preciso de um estudo, por exemplo Pra provar que o mais um é dois Eu não preciso de estudo Pra provar que a glama é verde Essa galera que fica tentando distorcer E falar que mulheres trans Não tem vantagem sobre as mulheres no esporte Eu coloco no mesmo patamar Que a galera da terra plana Eles inventam diversos estudos Pra provar que a terra é plana Mas a terra não é plana A terra é redonda Já começou praticamente atropelando, né? E antes de continuar, pessoal Deixa eu te fazer uma pergunta Hoje na sua casa Se você tivesse uma renda a mais De R$1.500 a R$2.000 Seria uma boa renda extra pra vocês? Se sim Fica até o final desse vídeo aqui Que eu tenho uma mega novidade pra vocês Ter um método que surgiu na internet Que tem feito pessoas comuns Fatorarem esses valores Já nos primeiros meses E não é joguinho Você não vai perder dinheiro Não é pirâmide financeira É um negócio que você vai criar estabilidade E ainda podendo aumentar a sua renda Então se você quer saber Como que você pode aplicar esse método Fica até o final desse vídeo aqui É oportunidade, galera Existe diferença entre homem E existe diferença entre mulher No esporte Homens vão levar vantagem sobre mulheres E mulher trans Não é porque fez uma terapia hormonal Que vai reverter todas as vantagens A vantagem vai existir Até porque o corpo masculino Ele recebe quantidade de testosterona Muito maior do que a mulher Durante a vida toda Dependendo da base que você utiliza 1 mais 1 não é 2, querido Se você usar uma base 1 mais 1 não é 2 Beleza 1 mais 1 é 2 2 mais 2 não é 4 Homem não é homem Mulher não é mulher Não foi isso que eu falei Uma conta de soma 1 mais 1 é o que? Depende da base Uma conta de soma 1 mais 1 é o que? Qual é a base que você... Você vê que ele tá fazendo Uma pergunta específica A que você aprendeu na sua escola 1 mais 1 é quanto? Se eu pegar uma laranja E colocar mais uma laranja Quantas laranjas eu vou ter aqui? Você vai ter duas laranjas Ah, então pronto Ih, dificuldade de fazer uma soma, hein? Quantos gêneros tem o intersexo? Quantos gêneros forem necessários Para representar? Quantos gêneros tem o intersexo? Então vamos lá Vamos ser mais específicos É que você tá falando de gênero Quantos sexos biológicos tem o intersexo? Entre macho e fêmea Existem mais de coletores de definições Eu vou responder Já que você não quer responder Eu vou responder Um intersexo Ele possui dois gêneros Misturados É isso É masculino e feminino Corte rápido Faca É tramontina Pessoas intersexo Tem características biológicas De macho e fêmea Sim, porque só existe macho e fêmea E a... Corte rápido Ih, deu ruim Faca é tramontina O Bambam, ele deve tá assistindo esse podcast E ele deve tá pensando A surra que eu vou tomar do popó Não vai ser tão feia como essa A partir do momento Que você cria uma criança Em desconformidade com o sexo biológico dela Você tá afetando um indivíduo Que ainda é irresponsável E deve ser protegido pela sociedade Dessa forma Eu como um cidadão Como uma pessoa que tem empatia Eu vou me colocar sempre a favor dessas crianças E contra a agenda que vocês defendem Que contra vocês como pessoas Eu não tenho nada contra Eu tenho contra a agenda Eu tenho contra a ideologia E essa ideologia eu repudio Criança deve ser preservada em sua integralidade A melhor forma de você criar uma criança É segundo o próprio sexo biológico Até porque você concordou aqui comigo 80% dessas crianças lá na frente Elas vão falar Pô, eu me identifico com o meu próprio sexo Daí você criou a criança a vida inteira Em um sexo oposto E acha que isso não vai ter nenhum impacto psicológico E isso que o Pavanato falou Ele não tirou da cabeça dele não, tá? Já tem estudos comprovando Inclusive, o UOL Que é uma mídia declarada de esquerda Que defende pautas ideológicas de esquerda Fez uma matéria em 2019 Relatando que jovens Estavam falando Que se sentiam de outro sexo Por modinha Pra poder ter visibilidade Olha só isso aqui Confusos Adolescentes querem ser trans Para fugir do padrão Diz médico Aí você vê um pouco aqui embaixo Coordenador Do Antigos Ambulatório Transdisciplinar De identidade de gênero E orientação sexual Do Instituto de Psiquiatria Do Hospital das Clínicas Da Faculdade de Medicina Da USP Saad percebeu que Jovens confusos E instáveis Podem ser atraídos Por esse novo paradigma Para extravasar A dificuldade de pertencer A um grupo Já existente Ou para ser Uma celebridade Midiática De pouco tempo Isso aqui é uma matéria De um site Que todo mundo sabe O viés ideológico Desse site Eles mesmo Estão admitindo Essa situação E fora vários outros casos De adolescentes Que se arrependeram De ter feito a transição Aqui no Brasil mesmo O Hospital das Clínicas Da USP Já iniciou o tratamento De transição de gênero Em mais de 280 crianças Não só crianças Crianças e adolescentes Nesse bolo aí Aí fica a pergunta E se uma criança se arrepende Mesmo que ela não tenha Feito a cirurgia Mas ela já começou O tratamento Com hormônio Com bloqueadores Criança não decide Nem o que vai comer Criança não decide Nem o que vai vestir Mas agora está podendo Decidir o sexo Que vai ter Já vai deixando A sua opinião Aqui embaixo Ela não vai ter Nenhum problema Com ansiedade Com depressão Por causa disso Esses ataques A mente das crianças Que vocês querem Que seja feito Eu sou contra Que engraçado Que você cita os ataques Mas os ataques Não partem da comunidade LGBT Lógico que partem A comunidade LGBT A comunidade LGBT A partir do momento que vocês estão incentivando E numa parada gay Você coloca criança trans Você está defendendo que crianças Sejam atingidas Para essa ideologia Não foi isso que eu falei Você está citando Os ataques Que essa criança pode sofrer Com depressão Com não sei o que Esses ataques Não partem da comunidade LGBT Partem da comunidade LGBT Sim Não a comunidade LGBT Deixa eu só fazer uma diferença clara Para não ficar Existem os LGBTs Que são as pessoas Que tem uma sexualidade diversa Da minha E existe o movimento LGBT Que é o movimento ideológico E daí nem todo mundo Precisa Nem que todo mundo Que é LGBT Precisa concordar Com as pautas LGBTs Certo Que são pautas Que vocês defendem Mas tem pessoas homossexuais Que defendem pautas diferentes Por exemplo Fólida e meu amigo Homossexual Mas concordam em quase tudo Comigo Quando se trata dessas pautas Então Quando eu falo dos LGBTs Estou falando desse movimento Não estou falando dos LGBTs Mas a comunidade LGBT Ela não vai pegar E vai olhar uma criança Que foi lá E disse para o seu pai Que é uma criança trans Que na verdade A criança não vai falar assim A criança vai falar de outra maneira Mas aí é Outra história E essa criança Está fazendo acompanhamento E aí Essa criança Sofre ataques Esses ataques Não partem da comunidade LGBT Se a maioria da sociedade E eu acho que você concorda Com o dado De que 87% Da população é cristã Você concorda com isso Imagino Você se diz cristã Porque a maioria Católicos Católico não praticante Mas católico é cristão Evangelico é cristão Tem uma série de definições Tem uma cultura Influenciada pelo cristianismo Exato Se a maioria dessa população É cristã E a comunidade LGBT Não é quem ataca essa criança Se ela transicionar Ou destransicionar Quem é que ataca? Pais LGBTs Que estão criando os filhos Em desconformidade com o sexo biológico Estão atacando crianças inocentes Como? E eu sou contra esse ataque Como? Você criar uma criança Em desconformidade com o sexo biológico É um atentado contra a mente Dessa criança E eu sou contra isso Mas com que base é isso? É uma negação Com que base? Com que base? É só pegar os dados Tem um estudo Doutor James Que é um cientista comportamental sexual Há mais de 25 anos Tem um estudo que ele fez Que revela que De 60 a 90% das crianças Que falavam Que eram trans Quando eram crianças Quando foram pra idade adulta Mudaram de ideia Também tem um estudo de Harvard Que foi feito com mais de 180 pessoas trans Entre a idade de 12 anos Há 29 anos Esse estudo revela Que essas pessoas que são trans Têm 50% a mais de chance De desenvolver depressão E não é só isso não 26% a mais Também desenvolver ansiedade E não para por aí 17% a mais Ou tiveram vontade Ou tentaram suicida E 16% a mais Já tinham se mutilado Eles fizeram essa pesquisa Comparando pacientes trans E pacientes que não eram trans Nessa idade que eu falei De 12 a 29 anos E isso eu não estou tirando Da minha cabeça Isso são dados Que você pode ver São dados públicos Aí você me responde Isso não é ataque A cabeça da criança? É ou não é? Se 80% lá na frente Depois vão se identificar Com o próprio sexo biológico Você criou ela Em um sexo desconforme Com aquilo que ela é Isso não vai ter impacto Na psicológica De uma criança que está transformando? Você criou ela Com uma expressão De gênero diversa dela Meu Deus do céu Isso não tem impacto O que essa criança muda Durante a sua fase De desenvolvimento É a sua expressão de gênero Então eventualmente A criança vai se identificar Vai se representar Por um outro nome Vai cortar o cabelo Vai deixar o cabelo crescer Vai usar roupas X ou Y De acordo com o que faz ela Estar confortável No corpo que ela tem Uma criança tem condição De definir isso É Aí fudeu É galera Esses foram os melhores momentos Dessa passada De vergonha gigantesca E o mais interessante É a cara Da MC Trans Durante todo o debate O Lucas falava Eu sou contra Influenciar crianças Só existe Dois sexos biológicos Quanto é um mais um Argumentos sensacionais Por favor Palmas para ela Palmas para ela Ela falou tanto Que a Narcisa Perto dela É considerada muda Pelo menos Eu acho que deu Para vocês tirarem As suas conclusões Eu não perderia Esse tempo precioso Que o Lucas perdeu Mas pelo menos Eu acho que deu Para passar para vocês A realidade dos fatos E como eu falei Hoje o que tem De mais importante É a gente colocar Luz em determinados assuntos Para que as pessoas Entendam Compreendam E possam ter Atitudes corretas Diante desses assuntos Tão delicados Então eu acho Que esse objetivo Eu acho que foi concluído Então parabéns aí Lucas E para você Que está correndo atrás Da sua liberdade financeira Sem precisar Ficar contando com a sorte Contando com o joguinho Pirâmide financeira Pelo amor de Deus Sai fora disso pessoal Se você quer construir A sua liberdade financeira Com uma estrutura Sólida De verdade Escuta o que eu vou Te falar agora E para você Que ficou até aqui E está querendo saber Como que você pode Fazer uma grana Primeiramente Já tira da sua cabeça Aquele sentimento De derrotista Sabe aquele sentimento Que as vezes Você fica pensando Que nada vai dar certo Na vida E já tira esse sentimento Da sua cabeça Esse é o primeiro passo Segundo passo Começar a andar Com pessoas que querem Prosperar na vida Se você anda Do lado de pessoas Que só pensam negativo Acham que nada vai mudar Nada vai melhorar na vida Se afasta dessas pessoas Eu quando era motoboy Eu tinha pessoas Que estavam ao meu lado Que só tinham pensamento negativo A pessoa vivia endividada E ainda achava legal Não, está tudo bem Não, não está legal Se afasta dessa pessoa Sabe aquele ditado Do copo meio vazio E meio cheio Você tem que olhar para o copo E sempre vê ele meio cheio Não meio vazio E o terceiro e último passo Você ter a ferramenta Correta Para você poder crescer Para você poder conquistar Sua liberdade financeira E nessa parte Eu posso te ajudar Efetivamente Porque eu tenho Uma nova ferramenta Que está ajudando Muita gente A mudar de vida E conquistar A sua liberdade financeira Olha só o exemplo Do Renato Que está aplicando Esse método Que eu acabei de falar Para vocês E ele já faturou Em um dia Olha só R$290,72 No meio desse mês Que ele me mandou Esse depoimento aqui Ele já tinha feito O salário De quando ele trabalhava Como CLT Agora Se você quer saber O que o Renato Está aplicando E várias outras pessoas Inclusive seguidores Aqui do canal E que tem feito Eles mudarem de vida É simples Clica no primeiro link Da descrição Ou aponta seu celular Porque é recode Aqui da tela Você vai diretamente Para o meu WhatsApp Meu WhatsApp particular E eu vou te explicar Como que funciona Esse método Como que você vai aplicar E eu vou te ajudar Nessa nova empreitada Da sua vida Para você mudar de vida Efetivamente Chega de se sentir Um derrotado De ficar com esse Pensamento derrotista Qualquer pessoa Pode ser vitoriosa Se eu tivesse ficado Com esse pensamento derrotista Lá quando eu era motoboy Eu estava lá até hoje Então clica no primeiro link Da descrição Vai lá no meu WhatsApp Que eu estou te esperando Para a gente poder trocar uma ideia Assista também O vídeo anterior a esse É só você clicar aqui na tela Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Seu Anibal Tchau